Olá a todos do canal, Hot Notícias. Galera, a seguinte notícia aqui de última hora do Big Brother Brasil 2020, a polêmica tá rolando, hein? Então, fiquem aí que eu vou detalhar o que tá acontecendo agora. Galera, antes de mais nada eu peço pra vocês se inscreverem no canal, mas por que, Hot, vou me inscrever? Pessoal, o canal acerta todas as enquetes, quem vai se eliminar? Você não acha que isso é motivo pra vocês ficarem aqui? Então vai, se inscreve aí por favor, tô olhando daqui, você se inscreveu, ah, valeu, agora sim, obrigado e também deixe seu like. Pessoal, é o seguinte, prestem muita atenção no título, estamos falando aqui sobre o que tá rolando nesse momento dentro da casa, inclusive até o Boninho se manifestou por conta de uma possível expulsão de Gisele. Sim, galera, o vídeo é claro, há uma pergunta no título que a expulsão de Gisele pode acontecer, tá certo? Temos o ponto de interrogação também na capa, pra ficar bem claro pra vocês que estão vendo esse vídeo agora. E nós vamos aqui também emendar uma enquete, sim, a enquete do campeão do Big Brother Brasil 2020, vamos atualizar esses números pra vocês, depois será o Daniel. Na última enquete quem tava ganhando era o Filipe Prior, adivinha quem tá levando agora, hein? Comenta aí, vai. Então vamos lá, galera, pra começar aqui, direto e reto, olha só. Na última, né, na última noite da última quinta-feira do dia 26, a Gisele, sim, ela acabou vencendo a prova do líder da semana e acabou comemorando bastante, né? Inclusive ela com a Eve realmente ficaram que nem duas doidinhas lá, pulando, gritando, valeu, né? E a Eve deu a liderança pra ela, foi com os 10 mil, né? Não sei se foi jogo pra Eve não, porque a Eve realmente, se for pro paredão, ela sai, hein? Bom, então no caso, seguindo aqui, galera, só o que aconteceu? Ela teve uma dinâmica com a Eve, porém, a Eve, como eu disse agora há pouco, preferiu ficar com os 10 mil reais no bolso, dando esse super power, mega poder, para a sua amiga Gisele. Ao receber, no caso a Gisele, as chaves do quarto do líder, a Gisele logo levou suas amigas para ver todas as fotos. E aí, pessoal, que acabou começando uma grande polêmica, que está repercutindo, é muito, na internet. Uma imagem que foi enviada pela sua família, de comemoração de 2 milhões de seguidores, passou o batido pela produção. E a sister, com a ajuda da Manu Gavassi, acabou descobrindo como está a sua popularidade, melhor dizendo, no mundo exterior. Galera, é o seguinte, vamos lembrar a vocês que não pode ter, sob hipótese alguma, informações de fora, hein? E isso é uma regra, a regra é clara, como diz ali a Rede Globo, né? E alguns internautas queriam uma punição, ou até mesmo a expulsão, sim, da Gisele por conta disso. Inclusive, até o diretor Boninho mostrou que o caminho não é bem por aí, né? Isso aí já é uma pequena manifestação aí, que já temos da Rede Globo de televisão, que seria aí a, né, que daria a cartada final nessa história. Pessoal, vamos lembrar aqui pra vocês, reprisar algumas situações, né? Situações de expulsões que aconteceram no Big Brother, como foi o caso do Wanderson, né? Como aconteceria também com o Patrick, se não tivesse que vir aqui fora, não poderia voltar por ter informações externas. É proibido, tá? E o que eu lembro a vocês também é o seguinte, é proibido por um lado, mas como é que a galera lá na casa de vidro entrou e mandou todas as informações de fora pro pessoal lá dentro? Eu sempre falo isso aqui, não dá pra entender essa lógica do jogo. O que não pode pra um, não pode pra todos, né? Vamos lá. Olha só o que o Boninho respondeu em relação à expulsão da Gisele. Ele disse o seguinte, porque vamos deixar o bicho pegar, disse ele, deixando bem claro que, a princípio, não deve acontecer nada por conta desse pedido dos internautas, respondendo a pergunta de vocês. Bom, não diria que já é uma informação oficial, né? Ele fez um comentário, mas claro que a Rede Globo deve estar analisando lá, quer dizer, foi uma mensagem subliminar, digamos assim, dentro dessa foto e isso não seria permitido. O que vocês acham? A mesma coisa, vamos supor, mandou uma mensagem lá pra ela dizendo que ela tem 2 milhões de seguidores. Foi o que foi entendido. E se fosse, tipo, alguma outra mensagem pra ela dizendo, Gisele, mude o seu jeito, Gisele, coisas do tipo. Enfim, isso aí realmente é uma informação de fora e não pode acontecer. Eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a essa situação. Ela merece ser expulsa do programa, sim ou não, tá? A opinião de vocês é bastante importante. Bastante, não, bastante importante. E agora, galera, como eu prometi pra vocês, eu vou atualizar aqui agora, direto e reto. Vem com o Rote, olha aqui, ó. Resultado parcial da enquete geral. Deixa eu ver aí. Ih, tivemos mudança, galera. É, vem com o Rote, que eu vou dizer participante, participante, o que que tá rolando nesse momento. Temos 11 participantes, ok? E na última enquete, como eu disse pra vocês, tínhamos aí o Prior e a Gisele em segundo lugar. Mudou, hein? Mudou. Vem com o Rote, que eu vou esclarecer agora. Na décima primeira colocação, temos sempre a Eve. É, ela sempre brigava com o Daniel. E agora, ali, ela lidera a última colocação, se é que vocês me entendem, né? Não tem jeito. O Eve realmente não tá, não está causando nesse Big Brother. Em décimo lugar, temos a Marcela, com 1,05%. A Marcela caiu muito, mas muito mesmo, tá despencando muito nessas enquetes. E olha, vou te falar, hein? Se ela soubesse o quanto o Daniel não foi legal pra ela, é complicado. Inclusive, eu tive até uma informação aqui, né? Que o Daniel, quando foi perguntado sobre o Prior, se ele ficaria com o Prior, né? Na casa, se isso poderia acontecer. E parece que sim, ele disse que ficaria com o Prior. Como assim, gente? Ele tá com a Marcela, ficaria com o Prior? Ô, Marcela, foi bola fora, hein? Bom, sei lá, cara. Até hoje, eu olho os dois, eu não consigo entender a lógica desse casal. Mas, enfim, né? Cada um sabe de si. Vamos aguardar. Aqui fora, de repente, provavelmente não vai dar certo, né? Mas, quem sabe dá. Você vê o Breno com a pauta até hoje. O Breno que não era o cara que pegava geral, enfim, né? Às vezes, temos surpresas inesperadas, hein? Vamos ver. Na nona colocação, temos aqui a Gabi, né? A Gabi com 2,05%. A Gabi que, realmente, depois do Guilherme, como eu sempre falo, apagou o geral e, realmente, não tá dando mais caldo nesse Big Brother. A Mari está na frente dela com 3,04%. A Mari que é meio que neutra na história. Não é uma planta, mas também, enfim, não acontece lá dentro, né? Essa é a verdade. Temos aqui, na sétima colocação, Telma com 4,59% dos votos. Telminha, realmente, aí, subindo, né? Nessas enquetes gerais que estamos fazendo aqui. Na sexta colocação, Manu Gavassi com 7,61% dos votos. Inclusive, ontem, na prova do líder, né? A Manu foi quem comandou a... A Manu foi quem comandou a Rafa. E eu achei que deve ser ao contrário, né? Pô, a Manu é mais leve e tal, não sei, né? Eu achei que ali foi um erro, ali, deles, né? Tipo, o Babu com o Prior. O Prior foi quem ficou ali, né? Na mesa pra poder voar ali e foi acertado, né? Que o Babu é mais pesado ali. Eu acho que elas deram um mole nesse ponto, né? A Manu está em sexto lugar, então, com 7,61%. Temos a frente dela, Rafa Kalimann, que eu sempre falo pra vocês que ela vai brilhar nesse final de programa. Eu tenho certeza disso. Ela aparece em décimo... Décimo, não. Quinto lugar, com 10,43% dos votos, né? E a Rafa está subindo. Pessoal, estou avisando, vocês não estão acreditando? Bom, aguardem. Na quarta colocação, olha como a Flyslane cresceu depois desse paredão. A Flyslane, que eu sempre pergunto o que acontece com ela e tal, é até em 12,86% na quarta colocação. O que acontece, galera? É o pisote, fora, eu acho assim. A galera não gosta de ver as pessoas lá serem rejeitadas, etc. Como foi o caso do Prior, por exemplo. E, de repente, a coisa se inverte, né? Como ela disse lá, os exaltados... Não, os humilhados serão exaltados, enfim. Então, a galera está percebendo isso, está começando a gostar da Flyslane mais. Ela subiu muito nessas enquêtes. Ela chegou até 1%, 2%, e agora está com 12, hein? De olho nela também. Na terceira colocação, temos aqui Gisele. Galera, a Gisele perdeu o posto para o Babu, hein? Olha que está uma disputa aí entre os dois. A Gisele tem 13,21% dos votos, enquanto o Babu lidera aí, lidera, entre aspas, a segunda colocação, com 13,90% dos votos. O Babu passou a Gisele. Galera, essa segunda colocação está sendo bastante disputada. E lá, na primeira colocação, temos Felipe Prior com 31,06% dos votos. Sim, Felipe Prior está ali liderando pleno nesse programa. Galera, olha, eu não sei, mas para o Felipe Prior perder esse programa, perder esse prêmio, é quase impossível. Eu já disse aqui, ele fala o que quer, faz o que quer, e a galera aqui aplaude. É, ele caiu no gosto da turma toda. Claro, tem pessoas que realmente não gostam dele de jeito nenhum, mas tem uma galera que gosta dele, e essa galera está bem forte, e nada faz ele perder essa primeira colocação. É isso, Prior por Hora é o campeão do Big Brother Brasil 2020. Vocês curtiram? E aí, eu vou lá.